A campanha contra as práticas antissindicais do Banco Santander chegou às concentrações bancárias nesta sexta-feira, 24 de maio. Foram sete locais de trabalho e envolveu cerca de 10 mil bancários. Na torre, prédio localizado na Zona Sul de São Paulo, os dirigentes do sindicato distribuíram um panfleto informativo sobre a tentativa do Santander de impedir a organização e liberdade sindical por meio de ações com multas milionárias na justiça comum. É uma forma de manifesto e de protesto contra a ação do banco, de ter a atitude de um processo contra a ação sindical. É uma forma de querer cercear a nossa fala, de querer intimidar a ação sindical e a democracia do nosso país. E nós não vamos compactuar com isso. Em 2011, devido ao protesto de bancários no jogo final da Copa Libertadores da América, que tinha como patrocinador Santander, as entidades sindicais foram condenadas a pagar um milhão e meio de reais e estão recorrendo da decisão e aguardam julgamento. Este ano, novamente o Santander repetiu a estratégia. Mais uma vez entrou com a ação na justiça comum, alegando prejuízos à imagem do banco, após protestos dos trabalhadores por mais contratações e melhores condições de trabalho. Nesta semana, o sindicato realizou três atividades. Foram feitas visitas às agências bancárias, panfletagens em saídas do metrô e cruzamentos da Avenida Paulista, além de manifestações em concentrações bancárias da entidade financeira. As ações também marcaram a participação dos trabalhadores no Dia Internacional de Repúdio às Práticas Antisindicais do Banco Santander, realizado no dia 23 de maio. Legenda Adriana Zanotto